Barulha! Tu primeiro, Willian, tu primeiro! Cuidado com a chacoalhada, Willian! Domina a manga, faz a tua, faz aquela tua lá! Quando ele puxar assim, faz a tua, isso! Cuidado pra cruzar o pé, ele é maior, pô! Postura! Vem enfiando o joelho no meio! Vem brigando pra enfiar o joelho no meio fazendo a tua! Certo! A CIDADE NO BRASIL Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, tira esse pé daí. Fazer uma postura, joelho no meio da bunda. Isso, matou o lado bom, matou o lado bom, matou o lado bom. Isso, bora, cruzando o joelho agora, cruze o joelho. Tira esses braços daí, tira a mão do chão, tira a mão do chão, tira a mão do chão. Postura, isso, mata de novo essa manga dele que é o lado bom. Isso. Vamos fazer de novo, vamos brigar pra botar o joelho no meio mais rápido. Tira o joelho do meio, quebra. Tira os braços cruzados aí, não põe a mão no chão. Não, põe a mão dele, não põe no chão. Volta, 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 volta. E dá pro braço. Tira os braços. Tira os braços. William, ele vai estar nisso aí, vai estar cozinhando galos. Tem que levantar aí e tentar passar, irmão. Ok, vai. Venha, vem fica com a МУЗЫКА Ele vai atirando o braço agora. Boa, boa, boa. Não para, não para. Não, levanta, levanta. Para, não para. Não para. Boa, Will. Vai botar em pé no meio. Dois para ele, Will. Agora você tem que devolver. Vamos brigar para virar de frente e bota na tua. Isso. Vai entrar embaixo dele. Boa, Will. Não para, não para, Will. Não para que ele já está bufando. Não perde essa mão da gola. Não perde essa mão da gola para ele não correr. Não perde. A melhor coisa é tentar virar e olhar para ele. Tenta virar olhando para ele aí. Não vira ao contrário. Bora, bota na meia. Vamos brigar para botar na meia, Will. Isso. Boa. Afasta agora. Não deixa com a ladanha mais pesada. Faz a tua agora. Aquela tua. Aquela tua. Isso. Ajeita a tua. Ele está mais preocupado com o tempo que com a luta. Bora, Will. Faz a tua. Agora é a hora de explodir. Agora é a hora de explodir. Bora. Cuidado com esse pé cruzado aí na hora de chutar. Bora, Will. Vai, Will. Chame e raspa. Está acabando, Will. Bora. Tem que mexer, Will. Tem que mexer. Faz volume agora. Bora. Bora. Balança ele, Will. Oh, boa. Não para, Will. Não para, Will. Não para. Não para, Will. Não para, Will. Bora, bora. Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não!